Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado. Muito boa noite, bom fim de semana. Sou o Paulino Coelho e fico consigo até às 7 da manhã. E aí 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 Ar surface E aí 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 7 graus. Eu não percebi, pergunto como estás, a bela certeza, será que tu sabes que correu o mal, que hoje eu já sabia dizer, ama-me, leva-me para lá, no meu horizonte, fala-me de amor, fala-me de amor, fala-me de amor, segue-me, prenda-me para lá, no meu horizonte, fala-me de amor, fala-me de amor. Quero te dizer, que ainda estou aqui, todo o tempo a esperar. Quero te alcançar. Estou a pedir, para ser como era, quando te conheci. Hoje eu já sabia dizer, ama-me, leva-me para lá, no meu horizonte, fala-me de amor. Segue-me, prenda-me para lá, no meu horizonte, fala-me de amor. Segue-me, prenda-me para lá, no meu horizonte, fala-me de amor. Segue-me, prenda-me para lá. Segue-me, prenda-me para lá, no meu horizonte, fala-me para lá, no meu horizonte. Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor